Esse projeto é massa. Eu treino meus comandos de voz, como eu vou fazer agora. Azul. Azul. Pronto, após todos os quatro comandos de voz estarem treinados, agora eu vou carregar o código para controlar cada um desses quatro LEDs aqui. Azul, roxo, vermelho e amarelo. Você carrega esse código aqui em exemplos, voice recognition V3, VR, sample, control LED. Lembrando que tem que ter a biblioteca do reconhecimento de voz VR3 instalada. Quando você abrir o código, você vai precisar fazer algumas modificações, tá? A primeira é acrescentar mais pinos, mudar o nome das variáveis, né? No caso eu estou usando aqui azul, roxo, vermelho e amarelo. Então você vai colocar aqui azul, roxo, vermelho e amarelo. Você vai também acrescentar dois comandos de voz, como eu treinei do comando 1 ao comando 4, eu acrescento aqui também. Você vai precisar também modificar o void setup e declarar todos os LEDs como saída. Você vai precisar também carregar os comandos de voz. Lembrando que esse módulo, ele reconhece até sete comandos de voz, nós estamos utilizando apenas quatro. Aqui no void loop, à medida que ele for reconhecendo os comandos, nesse switch keys, ele vai invertendo o estado do LED. Olha a função que você utiliza para inverter o estado do LED. Você coloca essa exclamaçãozinha aqui na frente, no digital right, e aí você inverte o nível lógico digital lead, tá? É basicamente isso, ou seja, se ele estiver aceso ele apaga, se ele estiver apagado ele acende, beleza? Se você abrir o monitor serial e resetar aqui o Arduino, veja que ele vai aqui carregar os comandos e agora eu vou dar os comandos de voz. Azul, azul, roxo, roxo, vermelho, vermelho, amarelo, 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 vermelho, roxo, azul, azul. Masa, né?